Oiê! Vamos falar de folha de rascunho? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de mais uma explicação. E hoje eu vou explicar pra vocês três formas que você pode utilizar a folha de rascunho e inclusive falar do jeito que eu acho o menos válido possível de você poder utilizar a folha de rascunho. Mas ainda assim você vai ter três dicas. Primeiro eu queria falar do jeito que geralmente eu vejo os alunos utilizando a folha de rascunho que eu acho que pode ser mais prejudicial. Tem muita gente que gosta de escrever a redação da folha de rascunho e depois passar a língua pra folha que seria a definitiva da redação. O que acontece é que você está gastando o dobro do tempo pra poder fazer essa redação. Claro que caso você esteja fazendo mais pra poder treinar, por exemplo, se você está no primeiro ano, no segundo ano, ou você ainda está faltando alguns meses pra poder fazer o vestibular, super vale a pena você fazer essa prática pra você poder conseguir ver o quanto você consegue diminuir a letra, o quanto você consegue escrever sem você precisar ficar rapiscando ou ficar inseguro. Porém, sempre se lembre que quando você escreve uma redação completa e depois você passa a língua, você está gastando o dobro do tempo. Então se você está gastando três horas, pode ser que você está gastando uma hora e trinta pra cada uma das redações. Porém, na hora do vestibular não vale muito a pena você escrever toda a redação e depois passar a língua. O que vale mais a pena são essas três dicas. A primeira delas é você conseguir esquematizar as palavras e as ideias que você vai utilizar. Então a primeira coisa que pode acontecer é que a gente não tenha uma noção clara de como que a gente vai organizar todas as informações. Então é legal você colocar na introdução as ideias que você quer trabalhar e as palavras que você vai utilizar. Como a gente não pode ficar repetindo muitas palavras do tema, é interessante você apontar alguns sinônimos, alguns conectivos que você vai utilizar. Se você vai utilizar conectivos de explicação, quais conectivos você vai utilizar? Por quê? Por causa de? Assim como? A segunda forma é quando você vai utilizar justamente o mapa mental. Você pode fazer com que você circule, deixe inclusive a folha de rascunho na horizontal, para você poder conseguir ir apontando as ideias do que você vai fazer. Esse pode ser utilizado inclusive como o que eu falei do primeiro. Só que o primeiro dá uma noção um pouco mais espacial de cada parágrafo e o quanto você vai utilizar. Porque se você já coloca em uma linha quais palavras você vai utilizar, na segunda linha você coloca quais as ideias que você quer trabalhar e os sinônimos do tema, você tem uma noção espacial da folha um pouco melhor. Enquanto no mapa mental, você tem uma noção argumentativa de que pontos você tem que passar por cada balão. Então você vai dar uma causa, você vai explicar essa causa, como ela é feita e por que ela é feita, e enfim, concluir. Então o mapa mental é legal para você ter uma boa dimensão, em vez do travado que é quando a gente tem a questão de tópicos. E por fim, a folha de rascunho também ajuda muito a você conseguir fazer um checklist do que você precisa fazer na sua redação. Assim como a gente vai escrevendo uma redação, a folha de rascunho pode fazer com que a gente tenha uma noção do que a gente precisa colocar. Então você pode colocar na própria folha de rascunho. Você colocou todas as palavras no tema, você fez uma proposta de intervenção, você utilizou um repertório, você está repetindo palavras do tema, você está colocando conectivos, então isso vai te ajudando a fazer com que você utilize a folha de rascunho para um propósito que é justamente fazer o rascunho, só que justamente com objetivos do que você precisa cumprir na sua redação. Isso pode te ajudar muito mais do que simplesmente escrever a redação a livro duas vezes. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Quero que vocês entendam que não há nada de errado você escrever uma redação e depois passar ela limpo. O problema é que tem muita gente que acha que isso tem que ser a forma padrão, inclusive fica perdendo muito tempo fazendo com que, na verdade, uma coisa que era para ajudar, comece a atrapalhar e a pessoa fique neurótica com o tanto de tempo que está gastando. Então, espero que vocês tenham gostado dessas três dicas, de três formas, você pode usar a folha de rascunho, que pode ser até melhor do que escrever uma redação completa, mas isso também vale muito de qual é o nível que você está na redação e o quão confiante você está hoje. Inclusive, o quão confiante você é na redação? Como é que você está utilizando a folha de rascunho? Você ficou com alguma dúvida? Você não entendeu o que eu falei? Você queria ver uma coisa um pouco mais visual para poder entender essa questão que eu falei das folhas de rascunho? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. Inclusive, queria agradecer a todo mundo que está escrevendo no canal, deixando curtidas e, inclusive, comentando sobre o que gostou do vídeo ou o que gostaria de ver nos próximos vídeos. Muito obrigado por esse tipo de retorno. E caso você queira ver mais dicas de como você pode escrever redação e também de redação de outros vestibulares, você pode acessar também o meu drive aqui embaixo do vídeo para você poder conseguir estudar muito mais. E caso você queira ver estudar redação comigo ou você é corretor de redação e quer aprender a corrigir como eu, tem os meus dois cursos aqui embaixo de corretor de redação e de redação dissertativa e argumentativa para você poder aprender a fazer a redação nas duas formas. Os dois cursos estão pelo valor de R$40,00, com o uso de um cupom que você vai pagar para você poder ter o curso vitalício e, inclusive, que é atualizado semanalmente. Caso você não goste do curso, qualquer coisa que tenha dentro dele, se não achou que era exatamente aquilo que você estava pensando, em 30 dias você pode pedir o rainbow sem problema nenhum. E caso você goste muito do meu conteúdo e quer me ajudar financeiramente, você pode me ajudar com R$10,00 pelo Pix. Pode ser pelo obrigadoalem.com ou pode ser, inclusive, pelo arroba alessandrpr do PicPay. Caso você queira me ajudar, mas não exatamente dessa forma, você me ajudando pelo YouTube, você se inscrevendo no canal e curtindo o vídeo me ajuda demais. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui. Espero que você tenha um bom dia. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais! E a gente se vê no próximo vídeo.